A luta global contra a crise do ebola está começando a dar resultados. É o que diz o chefe da missão da ONU para a resposta de emergência para o ebola, Tony Benberry. Benberry falou com jornalistas nesta semana em conferência de imprensa em Acra, Gana, durante visita à região da embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Samantha Power. A notícia veio de funcionários da OMS em Genebra, que relataram um declínio em enterros e taxas de internação na Libéria, um dos três países mais afetados pelo surto do ebola. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, viajou para o chifre da África esta semana com uma delegação de líderes mundiais que prometeram 8 bilhões de dólares para o desenvolvimento e segurança da região. Em Mogadísio, o Ban Ki-moon observou que, depois de décadas de conflito e derramamento de sangue, a Somália está fazendo progressos notáveis no caminho para a estabilidade. visitando o campo de refugiados de Dadaab, no vizinho Quênia, com o presidente do Banco Mundial, Jin Yong Kim, o secretário-geral, no entanto, manifestou preocupação com as crises humanitárias que continuam em toda a região. O objetivo dos nossos líderes mundiais é ajudar vocês a retornarem à sua cidade de casa para que vocês possam viver com seus membros e irmãs, irmãos e irmãs. Em meio à insegurança, fome e seca na Somália, centenas de milhares de refugiados somales fugiram para a fronteira com o Quênia e agora estão abrigados em Dadaab, o maior campo de refugiados do mundo. O primeiro Fórum da ONU sobre Políticas para a Juventude começou nesta semana em Baku, no Azerbaijão, reunindo representantes da ONU e delegados da juventude interessados em discutir o futuro dos jovens de todo o mundo. O enviado da ONU para a Juventude, Ahmad Awendawi, disse que, ainda que cada nação enfrente seus próprios desafios, todas concordaram com a importância urgente de discutir o desemprego entre jovens e a melhoria do acesso aos cuidados médicos e a educação de qualidade. Powering young people is one of my top priorities. Powering young people is one of my top priorities. Young people are the leaders of tomorrow. But we need to listen to them carefully today. When young people speak up and identify the policies that matter to them, governments, businesses, and civil society can all benefit. Legenda Adriana Zanotto Audience President